Mais estresse, menos alegria. Mais consumismo, menos natureza. Acho que é uma que marca bastante, assim, né? Mais corrupção, menos recurso financeiro, menos dinheiro público. Mais poluição do ar, menos saúde até, por que as pessoas respiram. Mais trânsito, menos lazer, com certeza. Menos qualidade de vida, menos tempo com a família. Mais consumo de água sem consciência, menos futuro para as crianças. Comer demais traz muita falta de saúde, por exemplo. Mais consumo, menos meio ambiente, de modo geral. Tchau. 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 Tchau.